Garantir mais espaço para carne de porco nas prateleiras do supermercado. É essa a proposta de uma campanha lançada hoje que quer incentivar o consumo da carne suína. A ideia é que a partir do ano que vem, os profissionais de açougues recebam treinamento para fazer diferentes cortes suínos. Essa é uma das três fazendas de Rubens. Ao todo ele cria 50 mil cabeças de porco e emprega 170 pessoas. Por semana nascem aqui 200 novos porcos e outros 200 são vendidos. Ele conta que o setor teve grande crescimento no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando as exportações de carne suína atingiram 600 mil toneladas por ano. Isso fez com que os produtores investissem forte na produção. Mas, segundo Rubens, a crise financeira internacional fez com que as vendas para fora caíssem. O foco passou a ser então consumidor interno. Mas, aqui no Brasil, o produtor encontrou outro problema. A falta de conhecimento do consumidor sobre a carne suína. Uma das grandes preocupações dos suínos produtores é justamente mostrar para o consumidor a grande variedade de corte e de preparo da carne suína. Por que você não faz estrogonofe de suíno? Você faz de camarão, de frango, de carne e não faz de carne suína por quê? E por que não tem carne suína moída? Para ajudar a mudar a imagem que o consumidor tem da carne de porco, o governo anunciou apoio à Semana Nacional da Carne Suína. Nós precisamos lembrar desse mercado, que é extraordinariamente importante e que pode aumentar muito a boa qualidade da venda e a boa vida e a boa condição para o produtor. A campanha começa no ano que vem. A expectativa é atingir 35 mil supermercados em todo o país. A exemplo do que já vem acontecendo no Nordeste, que já tem uma campanha no Nordeste, a BCS, ela entra, ela vai fazer o trabalho de treinamento e sensibilização nos mercados. Então, a gente dá palestras de saudabilidade, mostra os novos cortes, trabalha, faz os treinamentos. O que é preciso é que a cadeia produtiva se organize efetivamente, como nós estamos nos organizando, e a distribuição também possa operar em conjunto. Expectativa de dias melhores para os produtores. Neste período, os consumidores vão começar a se acostumar e demandar na semana seguinte ao encerramento e assim sucessivamente.